Nesse vídeo eu vou mostrar o que vocês vão aprender no meu curso de Inteligência Artificial para Render e Arquivis. O curso começa com aulas gratuitas ensinando as IAs mais conhecidas do mercado. Vocês vão aprender IAs para criação de imagem, redesign de ambientes, criação de vídeo, criação de modelos 3D, melhorias de imagens e muito mais. Em seguida passaremos para o primeiro módulo do curso em que eu vou abordar a inteligência artificial gratuita chamada Stable Diffusion. Nessas aulas vocês vão aprender primeiramente as funções de texto para imagem para criar imagens realistas gratuitamente em seu computador. Vocês vão aprender uma metodologia única de criação de prompts para ter imagens realistas com pouquíssimos testes. Depois aprenderão a função imagem para imagem, que servirá para refinar partes específicas dos seus renders manualmente. Na sequência eu vou ensinar como recriar a função do site Magnific.AI, que além de aumentar o tamanho do seu render, consegue adicionar detalhes automaticamente que deixarão seus renders muito mais realistas. Depois eu mostro a função Sketch.Render, que transforma qualquer rascunho, desenho ou projeto em uma imagem realista. A próxima função é o People.Refiner, que detecta pessoas automaticamente em sua imagem e refina de forma realista. E além disso, vocês também vão aprender o Face Transfer, em que nós podemos transferir o rosto de qualquer pessoa para o corpo da nossa imagem final. Depois de se familiarizar com o Stable Diffusion, nós vamos passar para o módulo mais importante do curso, em que nós vamos criar uma inteligência artificial customizada utilizando a plataforma ConfUI. O ConfUI é uma plataforma nodal que funciona como o Stable Diffusion, porém nós temos a possibilidade de customizar múltiplas ações de forma personalizada. Nas aulas do ConfUI, vocês vão aprender a refazer todas as funções que eu ensinei no Stable Diffusion, porém de forma nodal. Começando com workflows muito simples e finalizando com workflows muito avançados, que vocês não vão encontrar em nenhum outro curso de AI. E uma das funções mais importantes que eu criei foi o Blocking to Render, que nos permite modelar apenas blocos simples na Viewport, gerando sugestões realistas do ambiente. E o mais legal é que essa ferramenta funciona com qualquer programa, então se você usa o Revit, o SketchUp, Blender 3D Max, My Unreal, ou qualquer outro programa 2D ou 3D, essa ferramenta funcionará da mesma forma. Além disso, essas sugestões podem ser guiadas por prompt, ou então podem seguir uma foto de referência, aplicando o estilo e a decoração da referência em seu projeto. E essa ferramenta pode ser muito interessante para gerar os primeiros layouts de um projeto, seguindo uma referência que o seu cliente te mandou. Inclusive, vocês podem utilizar a função de Auto Style Generator para deixar o computador criando infinitas sugestões enquanto você sai para tomar um café. E chegando nas aulas avançadas, vocês vão aprender o meu workflow mais completo de todos, que eu chamei de Tilima AI Render, em que eu mostrarei uma forma da inteligência artificial capturar a Viewport do seu programa 3D em tempo real, gerando uma sugestão de layout de acordo com a foto de referência, automaticamente detectando as pessoas e deixando elas mais realistas, e por fim, fazendo um Enhance igual a Magnific AI, tudo isso em uma só sequência com apenas um clique. E o mais incrível, utilizando apenas ferramentas gratuitas instaladas no seu computador. E depois das aulas do Conf UI, eu vou mostrar também algumas dicas de pós-produção, utilizando especialmente a inteligência artificial do Photoshop. Mas o curso não para por aqui, pois com a evolução das IAs, eu pretendo trazer várias novas funções completamente exclusivas para os meus alunos, então já garanta sua vaga e nos vemos no curso.